Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui desse Audi A3 Sedan 2.0 Turbo de 220 cavalos, o tempo dele de 0 a 100, de 0 a 60 e 0 a 100 e também os 200 metros caso ele fosse para uma pista de arrancada para vocês saberem quanto ele faria em 200 metros e qual velocidade ele passaria em 200 metros esse carro eu equipei ele com o intake APR que vocês estão vendo aí no vídeo um chip piggyback da Torque One, então vocês também estão vendo ele aí no vídeo, o chip piggyback da Torque One lembrando que eu medi esse carro aqui com o aparelho Go Drag, que é um aparelho que mede é um aparelho feito para medir o 0 a 100 e 100 a 200 desse carro ele é um aparelho próprio que ele mede via GPS para medir e tirar o resultado mais perfeito possível e também além desse carro em conta com o intake APR com o chip piggyback da Torque One foi medido no máximo da potência que o Torque One pode tirar também ele conta com um downpipe de 3 polegadas de aço inox, sem catalisador para conseguir extrair uma maior potência bom, esse carro aqui vocês vão ver aí no vídeo lembrando para vocês que os vídeos de 0 a 100 foram gravados aí num local onde a gente não oferece risco para outras pessoas e esse canal também não incita aí e não dá força para o racha e sim para a galera acelerar em pista fechada, em pista onde a gente não passa risco para outras pessoas beleza galera? então esse daqui é um Audi A3 2.0 com motor de 220 cavalos original e ele está com esses upgrades que foi aí mais ou menos para os seus 262 a 270 cavalos de roda no máximo tá? então essa é a média de potência que ele vem de roda eu não medi ainda, mas ele vem mais ou menos essa média a última vez que eu medi ele não tinha um intake nem um downpipe então ele vem um pouco menos com intake e downpipe acredito que ele deve estar entre 260 e 270 de roda lembrando que essa potência era uma potência de roda bom galera, agora que vocês já viram aí o tempo e já viram aí também mostrando para vocês o certificado de validado né que não foi acelerado nem na descida e foi até mesmo um pouquinho de subida as duas vezes que eu acelerei mostrando para vocês aí então vocês já viram tudo direitinho do carro se vocês quiserem saber mais sobre o chip da Torquia 1 comenta aí embaixo e desde já agradeço pela sua visualização e curte e compartilha o vídeo e também se inscreve no canal grande abraço a todos tchau tchau